Elan e Xavier na área, e aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Diretamente do Rio de Janeiro E o vídeo de hoje vai ser aquele vlogzinho aí da minha rotina Hoje estou indo lá fazer a manutenção da piscina Que eu já faço já uns 3 anos aí galera, então fica comigo aí Inclusive hoje vai um rapaz lá consertar Na verdade vai consertar, ele vai pegar a bomba pra levar pro conserto Porque a bomba dessa piscina já precisa de fazer um reparo Então ele vai lá pra pegar a bomba e levar pra consertar Então fica ligado aí que eu vou gravar mais ou menos ali Ele retirando a bomba pra postar e pra vocês verem Como é que é o serviço do cara, tá bom? Então fica de olho aí e vê aí como é que tá Já tô no trânsito danado aqui já Tá chovendo pra caramba Mas mesmo assim tem que ir, né? Essa é minha rotina, esse é meu trabalho Então tem jeito, tem que ir Fora o trânsito agora que tá começando aqui galera Pra pegar o túnel Meu Deus Agora só Jesus Aí galera, esse túnel aí ó Túnel Zuzu Anjo Depois o túnel Rafael Mascarencia Ele corta aqui São Conrado, né? Pro lado da zona oeste Pra zona sul A gente vai sair ali na Gávea Que é sentido Alagoa ou a Jardim Botânico Eu tô agora no túnel Rafael Mascarencia, né? Que são dois túnel Um interligado e o outro Esse túnel aqui galera É aquele túnel que O filho da Cisa Guimarães É... Sofreu o acidente Saiu até no noticiário aí Que é o túnel Em homenagem a ele Rafael Mascarencia Então por isso que Tem esse nome aqui Tem até uma foto dele lá ó Pra você ver na parede ó Com flores Aqui já estamos na Gávea Ali pra trás é a PUC Pra quem não conhece tá? Tem o planetário ali Onde vocês viram Aqui é a Gávea galera Que lado direito aqui Fica Leblon Pega ali Ipanema Aí o lado esquerdo Fica Jardim Botânico E assim vai Realmente hoje A chuva tá pegada Mas essa é a minha rotina galera Tem que trabalhar né Não tem jeito Então com chuva Sem chuva A gente tem que ir Cheguei galera aqui Pra fazer a manutenção E olha isso aqui Vocês vão ver agora Coisa de doido Cara E fica a carga aqui Estacionada tá Olha isso Olha quanta água Caindo Se não chegar aí ó Pode gravar né Jefferson Pode Tá tranquilo Qual o nome da tua empresa aí ó Fala aí Mundo Subaquático de Piscina Mundo Subaquático de Piscina Isso aí Esse é o cara aí ó Que conserta a bomba galera Botar lá o telefone dele Na descrição lá do vídeo lá Precisando ó Entre em contato com ele Que ele faz tudo De piscina E mais um pouco galera Agora ele vai colocar lá O tampão lá ó Pro cara lá de baixo É Caraca o cara lá embaixo Pra tampar Os caras são profissionais galera Deixa eu contar A ideia deles aí O outro tá aqui Tô ficando aqui galera Fechando o filtro A missão igual o 007 Vou colocar aquele registro de lá galera Do ralo de fundo Que tá esvaziando a piscina toda Isso pra tirar a bomba Só pra sacar essa bomba aqui Sai a pontada assim Dá a secada em volta Pra cola fixada Porque a água não para de sair Tá passando a cola lá Qual o nome da sacola aí? É a cola de 37 Ah Então a sacola tudo Essa é a cola Deixa eu colocar esse registro aqui Mas ela seca rápido né Rápido Rápido Tirou, colocou É a cola de 27 Ah É a cola de 37 E a cola de 37 Tô ficando Aí ó Passa uma colinha aí ó A vedar Aí galera Acabou a água Colocou um registro aqui Acabou Vai arrumar só o outro lá Duas cabeças pensando Três cabeças de um Resolve o problema Então a bomba já está liberada Para levar para o conserto Um dia Coisa rápida Aí galera Agora sim a bomba saiu Agora vou levar para o conserto Os meninos estão já Vão embora Agora só o dia seguinte Para trazer ela Fala galera, estou aqui Em Laranjeiras Estou indo agora para outra piscina que eu faço Aquela lá deu um trabalhinho Para retirar a bomba Porque estava tendo vazamento Como vocês viram aí Mas saquei Agora estou indo para outra Então essa é minha rotina Galera Desculpa a teremedeira aí Porque eu estou no carro Minha rotina de hoje Então Deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Que fortalece bastante E comenta também Galera aí Saber o que vocês estão achando Se vocês estão curtindo A minha vida aqui no Rio de Janeiro Fui galera Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau